Música Eu acho que o árbitro de vídeo vem a somar. Claro que a gente como árbitro de campo também, a gente torce para que as decisões sejam dentro do campo e que não precisa do auxílio do VAR. Claro que caso ocorra um equívoco dentro dos limites do VAR, a gente está preparado para atuar. Nós passamos por cursos ano passado, o CBE fez vários cursos, habilitaram vários árbitros, entre eles eu e o Ivan, que trabalharemos nessa partida. Estamos preparados, aptos, credenciados para fazer um bom trabalho. Espero que a gente possa conseguir da melhor maneira. Claro, lembrando, sempre o árbitro de vídeo, nós vamos interferir em lances claros, então a gente tem que colocar muito e enfatizar muito isso, não é em qualquer lance. Eu acho que é mais um experimento com a implantação dessa ferramenta, muito interessante para nós, já que nós vamos implantar na Copa do Brasil, acho que vai servir de referência para vermos como funciona, se for o caso de aprimorar alguma coisa, mas entendo que a instrução que foi dada aqui pelos nossos instrutores, as pessoas responsáveis pelos árbitros que estão atuando, eu acho que amanhã deverá ser muito interessante e com certeza com sucesso. O árbitro de vídeo vem para ajudar, tirar, por exemplo, um lance que é realmente às vezes difícil de se ver no campo, um lance muito claro e forte, ele vai ajudar bastante, vamos dizer assim, a praticar a justiça dentro de uma partida de futebol. Se houver esse lance, vai ser muito interessante a gente ver, quando, se não tivesse o árbitro de vídeo, seria uma injustiça para um dos times, mas tendo essa ferramenta, tendo lá essa oportunidade, se acontecer, vai ser muito interessante para demonstrar a todos a importância do árbitro de vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.